Ele trabalha aqui no texto, concorrente visto como aquele que coopera, a importância de eles cooperarem entre si Vamos falar de cooperação e concorrência aqui de novo na atividade 1 Na atividade 2, plano de negócio, eles falam e abordam novamente a concorrência Então é importante resgatar o cartaz, incluir lá esse passo que eles estão falando agora Estão discutindo quem serão os concorrentes deles 3 é a decisão do grupo, então eles vão elaborar um livro de receita para vender Eles podem tomar essa decisão, eles podem elaborar um em sala de preferência, se der Então a gente pode resgatar todas aquelas receitas que a gente solicitou que eles coletassem no último encontro E elaborar um livro para comercializar ou só para demonstrar, se você assim optar Eles aprendem aqui no item 3 também que uma pizza pode ser saudável Nem sempre a pizza é um alimento ruim, ela pode sim ser saudável Eles aprendem como no item 4 ele fala de comportamento empreendedor É bem importante aqui falar sobre os exemplos, fazer um link com o cartaz que já está pronto na sala de aula Sempre resgatando exemplos, autoconfiança, criatividade Pessoal, a gente foi criativa, o que a gente fez de criatividade para que eles possam visualizar que eles estão praticando isso E por fim o item 5, eles têm, é bem importante que eles façam Você pode fazer com eles uma visita, um estabelecimento Nós temos percebido que muitos alunos, por exemplo, nunca foram em um restaurante E talvez seria bacana a gente lá conhecer como funciona A atividade 6, a atividade extra classe é a pesquisa em um espaço gastronômico Se você não puder tirar eles da sala para fazer essa pesquisa em algum ambiente próximo Em algum estabelecimento próximo, pode ser um carrinho de pipoca, um espaço gastronômico Pode ser a clintina da escola, se não houver outra possibilidade Mas para que eles possam responder aquela pesquisa, que é a pesquisa dos concorrentes E para que eles possam